Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vanice e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os conceitos matemáticos. Então sejam bem-vindos à aula de matemática. Você tem o hábito de escolher produtos mais econômicos que outros e calcular ou estimar o valor total de suas compras? Olha a Ana ali, o que ela está falando? Ou melhor, pensando, porque aquele balãozinho refere-se a um pensamento. Será que as compras estão acima do limite do meu cartão? Você conseguiu pensar em situações ali do seu dia a dia que envolvem estes conceitos? Será que ao pegar o carrinho do supermercado, a cesta, ou até mesmo aquela compra rápida, que você pega mesmo ali, rapidinho que você entrou ali no mercado, numa mercearia, será que você para para pensar no valor que você tem para gastar com aquele produto? Será que você se preocupa mais com a marca ou com o valor? Lembrando que isso tem a ver com a economia doméstica até mesmo. Quanto você pode gastar? O quanto te sobra? Você se preocupa ali o quanto você gasta também com o cartão de crédito? Você faz uso desta forma de pagamento? Então, eram situações ali do seu cotidiano que cada um vai ter a sua experiência. Então, esta é uma resposta pessoal, não é mesmo? Cada um tem a sua prática. É certo? É errado? Não. É a forma de cada um pensar. Portanto, nesta questão, teríamos respostas variadas. Certo? Então, espero que as aulas de matemática auxiliem você a refletir e a fazer o movimento de aprender e aplicar na sua realidade. Certo? E aí, nós vamos começar relembrando o que vocês viram na última aula. Então, vocês tinham que pensar lá sobre um produto e sua quantidade. Aqui, no caso, a gente vai pensar sobre o leite integral em caixinha, certo? Onde está o leite integral em caixinha? Antes da gente continuar observando o slide, na aula de língua portuguesa, nós já aprendemos também que imagem comunica e que ela faz relação com o texto. Entre as figuras, você conseguiu perceber a relação do leite, a imagem que ele traz e a escrita? Vamos ver se você acertou? Então, observando as três imagens ali de três produtos, podemos perceber que o leite está logo acima ali. Leite em caixa, temos a palavra leite e ali a representação, a vaca representando ali então o alimento que vem, no caso, deste animal. E aí, temos ali o leite. Porém, a situação problema pede que pensemos ali quanto cabe nesta caixa. Esta caixinha tem um litro de leite, mas nós precisamos fazer um cálculo relacionado à quantidade. Lá na nossa lista de supermercado, então, estávamos pedindo que descobríssemos a quantidade de dois litros. Pensando também no preço, a caixinha de leite com um litro custa seis reais. Pensando nesta análise e pensando que agora chegou a sua vez de raciocinar, usar o seu conhecimento matemático, se nós precisamos de dois litros de leite e cada caixinha que está à venda no supermercado tem um litro e cada litro tem o valor de seis reais, quanto será, vamos supor que nós somos a Ana lá no supermercado, né? Ou nós mesmos, quanto será que nós vamos gastar em reais para fazer a compra de dois litros de leite? Quanto será? Você consegue fazer este cálculo? Você vai usar o registro ou você consegue fazer o cálculo mental? Eu vou dar um tempo para que você descubra essa resposta. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E eu preciso comprar um de cada tipo Mas qual será o valor? Que você vai gastar? Sabendo que cada corante? Custa o valor? E aí Qual será? E aí Você vai utilizar? Vamos lá? E aí E aí E aí E aí E aí Conseguiu? Vamos conferir? E aí 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 E aí